Jesus permanece 40 dias no deserto. O deserto, portanto, os 40 dias, torna-se o tempo necessário. É o tempo de conversão, o tempo suficiente para o amadurecimento espiritual. Cada um de nós temos este tempo de reparação, de mudança. O que a gente não pode, de jeito nenhum, é simplesmente seguirmos adiante na nossa vida sem a gente fazer essa necessária parada, sem sermos também conduzidos pelo Espírito ao deserto para aí tentarmos e nos esforçarmos o máximo para mudar o nosso coração, transformar a nossa vida. Jesus permanece esses 40 dias nos dando um grande exemplo de que também nós, seres humanos, tão frágeis, tão pequenos, temos esta necessidade de se retirar para o deserto, de viver esse tempo da espera, um tempo de conversão. O que significa a palavra conversão? A mudança de rota. É quando você está percorrendo uma mesma via, mas de uma hora ou outra você precisará contornar o caminho, converter o caminho, sair dessa rota para buscar os caminhos de Deus, para percorrer a rota que Deus deseja na sua vida. Tempo suficiente, tempo necessário. Nós não estamos falando aqui de um tempo cronológico apenas, mas de um tempo espiritual. É o tempo onde o Senhor nos permite olhar para dentro de si e aí perceber tantas coisas erradas que talvez estamos fazendo. Perceber as nossas faltas, os nossos vícios, os nossos erros, os nossos pecados, é ter aquela sensação muitas vezes que a gente nem se conhece mais. A gente vive numa completa escuridão que só podemos enxergar isso quando nos retirarmos, quando vivermos intensamente esse deserto. Jesus no deserto, conduzido pelo Espírito, ele foi tentado pelo demônio, sentiu fome e é justamente nesse momento de fragilidade que somos tentados. E a gente tem que estar muito atento, se policiar de verdade, porque existirá os momentos de nossa vida de fragilidade. Fragilidade física, decorrência de uma doença, fragilidade emocional pelas tristezas, pelas angústias dessa vida. São os nossos momentos de fraqueza, que nem são ruins no final das contas. O que a gente não pode e não podemos mesmo permitir é que nestes momentos a gente perca o foco, a gente deixe de olhar para Deus e enxergá-lo como o nosso porto seguro, nosso bem necessário, porque Deus, ele não é uma ideia, Deus é suficiente na nossa vida. É certo que quando estivermos assim, fracos, fragilizados, a gente vai experimentar mesmo as provas, as tentações. Até Jesus foi tentado no deserto. O demônio oferece para ele um reino, oferece para ele pão. E Jesus sempre muito firme, muito forte. É as tentações que tantas vezes tomam conta do nosso coração. Do ter, do poder e do prazer. E a gente tem que estar muito atento, porque isso será oferecido. A vida vai nos oferecendo. É a vida fácil. A vida que não tem os desafios, os sacrifícios. E às vezes a gente se enrola nisso tudo, às vezes a gente é seduzido por isso. E a gente cai de forma muito fácil. Somos tentados e rapidamente caímos e não temos esta segurança de enxergar Deus como a prioridade, como o nosso bem maior. Quando o Senhor Jesus vence as tentações do demônio, Ele também quer nos mostrar que nós podemos vencer. Olá, meus queridos amigos. Gostou da mensagem deste vídeo? Foi feito com muito carinho para você. Quer saber mais sobre mim? Venha me assistir no teatro. É só clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Te espero lá.